Fala galera, aqui quem fala é o Samuel Santos, que foi um vídeo da Minia Aventura Eu tô pegando madeira e eu estou com textura, ninguém pediu, mas é porque eu quero trazer minhas texturas E pra quem não tá sabendo, eu tenho um outro canal, mas eu não faço mais vídeo nele, então aproveita e se inscreva lá para ver os vídeos que eu tinha feito antes de ter feito esse E aí eu vou trocar o nome desse canal, aí vai ficar difícil, eu tô gripado E gente, eu não gravo vídeo de Xbox porque eu ainda não tenho um negócio que baixa Tá difícil Agora eu já tô com bastante Madeira 34, 64 Eu tenho dois pegos Gente, onde é que você... Ô Samuel, onde é que você conseguiu esse portal? Amanhã eu vou voltar... Hoje, eu acho que eu vou fazer um vídeo que vai estar amanhã Eu acho Se alguém comentar querendo isso Eu posso mostrar como você consegue Tá? Tá? Então Então Eu vou fazer um vídeo novo do meu vídeo Tchau, gente Tchau, gente